Bem-vindo, Salvo da Gnerd! A gente veio conferir o quarto dia da Brasil Game Show 2019. Então fica ligado aí! Galera, olha como é que tá a feira aqui nesse sábado agora! Lotada! Tá lotadasso, tá difícil de caminhar aqui. Mas é isso aí, vamos curtir a feira nesse fim de semana também. Hoje e amanhã vai ser assim e vamos aproveitar a BGS desse ano, galera! Tchau, tchau! Ó galera, hoje tá muito cheio aqui, como a gente já jogou quase todos os jogos que a gente queria aqui na BGS desse ano, a gente vai ficar mais circulando hoje, aproveitando alguns estandes aqui, fazendo algumas compras. Curtindo a movimentação toda, né? É! E vamos nas! Olha que maneiro, La Casa de Papel! Isso aqui também é! Um bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Maravilhosa! Está maravilhosa, né? Campeão das Fire Stars Invitational Brasil! Por favor, venham ao campeão, Vinci... Kevin! É do Brasil! É do Brasil, galera! Pessoal, hoje a gente já vai ficando por aqui! Espero que vocês tenham curtido a cobertura desse quarto dia aqui da BGS 2019 e até a próxima!